Vou acompanhar dois especialistas na área de redes IPv6 e vamos tratar sobre IPv6 only. Vamos tratar de abranger quatro assuntos para pessoas que tenham assistido. Não pensem que é sempre o mesmo tutorial. Sempre procuramos acrescentar mais um tópico. Para hoje, temos dois assuntos novos. Os tópicos novos são delegação de prefixos de HCPv6PD e também de ter DNS recursivo por trás do NAT64. Temos dois assuntos imperdíveis, que é o CITDC e o NAT64. Queria agradecer aos especialistas que nos acompanham. Eu vou apresentá-los quando eles tenham que falar. José Cotua, à direita, e Wesley Correia, à esquerda. O intuito do tutorial é fomentar o uso de IPv6. Já faz vários eventos que estamos focando o curso no mundo de IPv6 only, ou somente IPv6, que entendemos que é a direção que o mundo está tomando. Quantas perguntas ao longo do tutorial, tanto quem está de forma presencial, como quem está de forma remota, participem. Tiverem dúvidas, aqui na sala temos microfones nos corredores. Quando vocês peçam para fazer uso da palavra, falem seu nome, de que empresa vocês vêm e país. e eu assumo sempre o compromisso de procurar a melhor resposta para vocês. Então, vamos... Esta sessão é até às 13 horas. Vai até às 13 horas. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Bom dia. Vamos falar sobre esse assunto, possivelmente pareça complexo o DNS recursivo por trás de NAT64 em uma rede IPv6 only. Vamos ver que não é tão complicado. Está baseado num draft do IETF, o link está no slide, de uma autora, seu nome é Momoka. E já vários fabricantes implementaram este suporte em suas ferramentas, o Bind & Bound. Antes de começar, queria referir-se a essas datas, são muito bonitas. Um dia como hoje, faz 50 anos, em 5 de maio de 1974, cinco anos e um dia, o Vint Cerf e Bob Kahn, que são considerados os pais da internet, publicaram um paper denominado a Protocol for Packet Network Intercommunication, que se a gente for ler, é apenas assim, como funciona a internet hoje. É incrível ver como os conceitos de Packet Switching, como IPv4 e IPv6, esse conceito de pacote, já era referido na época, gateway, host, retransmissões, se encaminhou uma coisa e o pacote se perdiu, como acusar recebimento. Tudo isso foi publicado naquele paper faz 50 anos, então, eu não queria deixar de referir esse marco. Eu já falei o nome do assunto, DNS Recursivo, DNS Recursivo IPv6 Only, por trás de um equipamento de NAT64. Vou referir rapidamente o que é NAT64, mas a verdadeira explicação virá mais tarde das mãos de Wesley. O que é legal deste assunto é que abrange muitos subtópicos, vamos falar sobre DNS, NAT, IPv4 e IPv6, NAT64, uma série de assuntos que, no final, são o resultado de uma solução que, para muitos de vocês, pode ser bem interessante e vocês poderão poupar endereços IPv4, que, de fato, é o objetivo de muitos de vocês. Aqui temos os assuntos que vão ser tratados hoje. Então, de forma muito breve, porque todos já conhecemos, o que é DNS, Domain Name Server ou Domain Name System, é como a lista de endereços da internet, que é assim, quando eu procuro um nome de domínio, eu coloco no browser www.google.com, yahoo.com, wikipedia, esse nome de domínio é traduzido para um endereço IPv4, isso é o que o DNS faz. A importância, eu nem tenho que falar muito sobre isso, em muitas ocasiões, quando fazemos enquetes a provedores da internet, perguntamos qual é o seu serviço mais importante, é muito comum que eles falem em DNS, quando o provedor da internet, o DNS cai, deixa todos os seus assinantes sem poder entrar na internet, acessar páginas, receber e-mails, é realmente muito ruim tudo o que ocorre. Então, o DNS, tenho no radar, que é uma coisa muito importante. Este slide é bem antigo, mas há um exemplo do que seria internet sem DNS, por exemplo, temos aqui Maria, que quer entrar no servidor web do Pedro e não tem DNS, ela liga para o Pedro e pergunta qual é o seu endereço IP do seu servidor web, e a Maria deveria colocar o endereço IP no browser para abrir o web server do Pedro. E com certeza, perdem-se grandes características por trás, que podem dar HTTP junto ao DNS. E vamos agora a um assunto um pouco mais avançado. O que é um DNS recursivo? Temos que tê-lo no radar, porque vou referi-lo muitas vezes ao longo da manhã. DNS recursivo extrai informações de servidores de nomes em resposta às solicitações dos clientes. Isso foi definido no RFC 1034, quando tinha um projeto de traduzir do inglês para espanhol uma grande série de documentos do IETF, e essa foi traduzida. Na próxima linha... Eu queria apontar para a tela com o laser. Bom, se a gente der uma olhada na próxima linha, vemos... Recebe queries, nome, classe, tipo, e um bit no cabeçalho do DNS, que é o RD, recursion desire. Isso é, quando o cliente solicita DNS a um servidor e pega esse bit, está falando... Quero que você faça a recursão, recursividade. Pode ser o servidor DNS. Quem recebe a consulta, preciso fazer recursividade, vou à internet, procuro uma resposta e assim por diante. Aqui eu faço uma pausa, porque a gente vai se focar muito nesse conceito de servidores DNS recursivos. Então, queremos explicar em detalhe. Temos o conceito de cache e tudo mais, que todos conhecemos. Talvez, se o senhor Jorge Palet vier fazer uma consulta ao servidor DNS, e um minuto mais tarde, outra pessoa faz a mesma consulta, o servidor DNS pode ter lá no cache e vai poder entregá-la diretamente do cache. Para que possamos entender a importância de um DNS, também vou rapidamente por aqui. Lembrem que podem levantar a mão e perguntar. Nós todos, eu e eles dois, estão para responder. Se eu não sei a resposta, temos os dois colegas e também tem o Jorge na sala. Então, qual é o trabalho mais difícil que tem um servidor DNS recursivo? Esse servidor que temos aqui, o recursivo, que é a caixa azul do lado esquerdo. Estamos falando, por exemplo, do servidor DNS, que recebe todos os seus assinantes. Imaginem as redes de cabo, de fibra, de pão, satélite, o que quiserem. E via DHCP, a gente entrega o endereço IP, o gateway no mundo IPv4, os servidores DNS. No mundo IPv6, esses DNS podem se entregar por real, o router advertisement. Mas a questão é que o cliente, que esse que está aqui embaixo à esquerda, o resolver, tem no seu stack TCP IP configurado onde é o servidor que vai fazer as consultas. Quando eu tenho que ir para a Wikipédia, Google e Yahoo, a quem eu mando a consulta para saber o IP de destino? Esse servidor recursivo que está ali. Então, esse resolver no DNS é conhecido como Stop Resolver. É como uma biblioteca bem pequena que manda consultas. Não tem poder de tomada de decisões inteligentes em oposição ao servidor DNS recursivo. O que acontece aqui? O resolver abaixo manda uma consulta para o servidor recursivo DNS, que vai do ISP. Qual é a pergunta? A pergunta é fu.g6.asso.fr e no DNS, isso é conhecido como RR Resource Record. E fala, servidor recursivo, eu preciso que você resolva isso que aparece ali. O recursivo, que é muito mais inteligente e tem funcionalidades para a tomada de decisões com base de situações determinadas, ele vai para a internet, começando pelos Routes Servers, para procurar a resposta. Routes Servers, desculpa. Vamos para a animação. Vai aos Routes Servers. O Routes Servers vai falar alguma coisa, não vai dar a resposta completa, até porque o Routes Servers só tem informações conceituais de TLDs, ou Top Level Domain, que são os que são nos Routes Servers. .net, .gov, .com, .pa, .co, .br e assim por diante. Isso é o que eles conhecem. Então, não vai poder dar a resposta completa. Então, o que ele vai falar ao DNS recursivo? Vai falar, sabe o quê? Eu não tenho a resposta completa. Eu não tenho a resposta completa, mas eu sei quais são os servidores DNS que podem resolver o ponto FR. Então, o recursivo vai para os que conseguem resolver o FR, que podem ser muitos. Os Routes Servers têm 13 Routes Servers, todos eles têm IPv6, que estão com NCAST. E assim por diante. Este senhor aqui, o servidor DNS recursivo, vai bater a cabeça com a outra parede para poder dar uma resposta ao resolver. Então, tem uma máxima que eu acho muito importante, que é que o resolver, aí abaixo à esquerda, ele sempre tem que receber uma resposta. Quando você sinta que a internet está devagar, que tem alguma coisa que não funciona, que está complicado, possivelmente o resolver tem ali uma resposta bloqueada. e infelizmente o cliente fica fazendo o time-out do DNS e dá essa sensação de que a internet está devagar. Por que eu estou mostrando isso tudo? Porque a imensa quantidade de resoluções DNS que vocês fazem o tempo todo, funcionam assim. Vamos nos focar em que, por exemplo, os Routes Servers suportam IPv6. Então, se esse senhor tem IPv6, eu vou poder chegar a todos eles. Mas se alguém na cadeia final não tiver IPv6, e este senhor é IPv6 only, aí, então vamos quebrar a resolução de nomes. Então, vamos nos focar em como é que vamos resolver esse problema de que este senhor seja IPv6 only e possa atingir o resto da internet. De forma muito breve, sobre o NAT64. Antes de entrar no NAT64, todos sabemos aqui o que é NAT, Network Address Translation, que é a tradução em geral de endereços IP fontes no mundo IPv4, de um endereço IP privado ao endereço IPv4 público, que aqui pode navegar na internet. No gráfico, aqui temos na frente, do lado esquerdo, temos três máquinas com endereços IP privados, 192, 168, 12, 13 e 14, conectados a um switch e vão passar por um router. O router vai fazer uma tradução dos endereços privados para o endereço IPv4 público, 202.45.1.1. Dessa forma, chega na internet pública. Isso é o que o NAT faz, traduz de um IP para outro. O que acontece com os mecanismos de transição? As pessoas que trabalham muito no mundo de IPv6, sabemos que os mecanismos de transição estão divididos em geral de três formas. Uma é do OSTAC ou pilha dupla, que é de IPv4 e IPv6. Alguns puristas consideram que isso nem é um mecanismo de transição. Também tem o TUNNELING, que muitos de vocês já vivenciaram, talvez queira montar um datagrafo de IPv6 no cabeçalho de IPv4, transportá-lo e depois sai da cápsula no destino. E depois temos de tradução. O NAT64 é um mecanismo considerado um mecanismo de transição no mundo da tradução. Por que isso é importante? Porque neste mundo IPv4 e IPv6, por padrão, não conseguem conversar. Se eu sou um host IPv4 e ele fala IPv6, eu não posso me comunicar de forma nativa. Eu preciso que uma coisa ocorra no meio para que possamos conversar. Portanto, este tipo de comunicação não é possível. Dessa forma, precisamos da tradução. Então, Alejandro, o que a gente traduz? Especificamente, nós traduzimos o cabeçalho que temos na tela, no lado esquerdo temos IPv4, do lado direito IPv6. Quando falamos de NAT64, muito brevemente, o Wesley vai aprofundar depois, vamos ver como traduzir o cabeçalho do lado esquerdo para o cabeçalho que está do lado direito. Vemos que o cabeçalho de IPv4 tem mais campos no mundo IPv6, é um cabeçalho maior, mas, ao mesmo tempo, mais simples. Assim, uma visão macro. Um exemplo de tradução tem um host do lado esquerdo, IPv4, 192.0.2.1, que precisa chegar a um host IPv6 only do lado direito. Eu não posso pegar esse router e chegar a IPv6 only diretamente, porque o outro host não vai saber fazer nada com ele quando receber o pacote. Na camada 2, 3 e 7, na camada 2 é o mesmo mecanismo, temos essas três camadas, mas na 2 temos o mundo de IPv4, IPv6, IPv6, com uma tradução, tem uma MAC de origem, outra de destino. Você sai daqui com uma MAC 1.1.1.2.2.2, para a MAC destino, chega e recebe esse router. Vamos dizer que tem a MAC 2.2.2, vai roteá-la por essa interface, na camada 2, vai escrever uma MAC origem e uma MAC destino. Até aqui, tudo comum em IPv4 nativo e IPv6 nativo. Já na camada 3, onde é que acontece a mágica? Quero que vejamos esta tradução do NAT64 na camada 3. Não modificamos a camada 7, provavelmente não se modifique também a 4, que seria a porta de origem e porta de destino. Mas, se pensamos na camada 3, tem aqui o meu endereço de origem, o host de origem, que vai pensar que o destino tem o IP1004. Vai pensar isso. Da perspectiva do host, a comunicação vai contra um IPv6, IPv4. O roteador vai pegar, na camada 3, vamos ver aqui o endereço IPv6 de origem, e vai manter o endereço IPv6 destino. E é o que vai escrever aqui. Quando recebe o pacote, vai se encontrar, vai começar a pensar, bom, eu tenho o host IPv6, vou responder, manter a comunicação entre as portas. Esta é uma porta 6123, privilegiado, com destino 80. Aqui, a informação, os dados, diz olá, e se mantém a mesma olá durante o trânsito do pacote. Então, se tiverem perguntas, saibam que recebemos qualquer pergunta. O que acontece, com os endereços de link local do IPv6? Não se traduz isso? Não se cria uma link local? Obrigada pela pergunta. Pergunta, o que acontece com os endereços link local? No mundo IPv6, esses são endereços obrigatórios de todas as interfaces. O que aconteceria? Neste caso, não estamos traduzindo. Continuamos mantendo cada interface que vemos, do lado do IPv6, do lado direito do diagrama. vão se manter. O router vai ter o seu link local. Vamos manter o link local. Obrigada pela pergunta. Eu vou ampliar um pouco, porque na próxima parte dessa apresentação, vou falar sobre o link local. Elas são obrigatórias, começam por 80 FF. E qual é o alcance, o escopo do link local? Só o LCCI. Onde está a Avelã? Onde está a Lã? Onde eu estou? O que interessa saber é que são obrigatórias. Damos um exemplo antes de mostrar a coisa já em funcionamento. Eu disse que não podíamos conectar esse host IPv6 a este IPv4. Nesta ocasião, nós acrescentamos este componente, um tradutor, um NAT64. Neste exemplo, o host, do lado embaixo à esquerda, vai se comunicar com o que está acima à esquerda. O mundo IPv6 com o mundo IPv4. O que está acontecendo? Como começa a comunicação? Enviando uma consulta ao DNS. Então, aqui foi feita uma consulta, um servidor DNS específico, especial, porque ele faz DNS 64. Já vamos falar sobre isso. Este DNS vai receber a consulta de example.com. Lembremos que é a IPv6 e vai até o DNS autoritativo. Os servidores autoritativos são os que têm autoridade para dar resposta sobre um nome. Por exemplo, os DNS do lacnic.net são os autoritativos para dar resposta sobre lacnic.net. Se alguém faz uma pergunta a google.com, talvez respondam, mas não tem autoridade sobre esse domínio. Então, vamos aos DNS autoritativos de example.com. O que aconteceu aqui? este DNS só tem um endereço IPv4, o que significa que este host de baixo da esquerda não pode se comunicar com o example.com. Por quê? Porque é o IPv6 e ele está percebendo que o destino é IPv4. No entanto, temos aqui uma mágica. o DNS 64 vai sintetizar esse endereço de destino IPv4 ONLY neste endereço 64 2.FF 9B 2.2 O que vemos em vermelho não é outra coisa que o endereço IPv4 de destino em hexadecimal e decimais e sintetizado. Essa resposta aqui o DNS 64 vai entregar ao IPv6 ONLY. Quando isso acontece, ele está acessando um destino que também é IPv6. Como conseguir esse pedacinho? Bom, vamos chegar, vamos ver aqui o roteamento. Trabalho com DNS, ele diz, tudo bem, eu tenho que ir esse destino, vamos por aqui. Este host diz, muito bem, vamos usar aqui a rota que eu tiver para o destino recebo por NAT64 e graças a esta nomenclatura deste endereço IP, este é um well-known prefix, um prefixo bem conhecido. Então, ele sabe que tem que retirar os 96 bits iniciais e fica com os últimos 32, que são, logicamente, o endereço IPv4 que está aqui em cima. Até aqui, tudo bem. retira, faz o NAT que precisar fazer para ter um endereço IPv4 de origem, chega a example.com, responde e tudo funcionou muito bem. A comunicação flui por aqui quando o pacote volta. Na memória, teremos uma tabela de estado e vai saber que tal origem se comunicou com tal destino e na volta temos que fazer a contrapartida para que o host que começou a comunicação também possa ter acesso ao example.com. Nosso amigo vai falar mais profundamente sobre isto, mas, bom, qual é a situação hoje? É que a implementação de IPv6 online, das redes de IPv6 online está crescendo, cada vez há mais implementação de redes IPv6 only. estamos dando um impulso nos nossos cursos que estão muito dirigidos a redes IPv6 only, o material que publicamos é sobre isso, material técnico dirigido a IPv6 only, web server, IPv6 only, DNS, BGP, IPv6 only, tudo IPv6 only. Vamos fazer um monitoramento sobre o mundo de IPv6 only e fazemos isso porque acreditamos que é a coisa certa a fazer. Grandes empresas CDNs estão tendo as suas redes, seus data centers em IPv6 only. Não estou dizendo nada que não seja extravagante. Na borda, criam uma tabela para mapear os endereços IPv4 públicos para poder chegar aos meus servidores que estão apenas com IPv6. O que acontece? Essas coisas têm muitos desafios. Um deles é o mundo do DNS que já tem uma solução. Vamos misturar tudo o que dissemos. Estamos falando um bocado. O que acontece agora? E qual seria o problema? Falando sobre DNS IPv6 only. Tem do lado esquerdo o meu host IPv6 only. E quer resolver aqui o i3e.org. Esse é um name server que está configurado só com IPv4. Bom, pegamos este servidor que vai para o root server. Tudo bem. Três servidores para o root server e todos com IPv6. Vai a affilias que é quem gerencia os link servers do ponto org. Legal. Tem IPv4, tem IPv6 e como tem IPv6 pode ser alcançado por esse host. Mas o que acontece com os servidores da i3s que seria a parte só de IPv4? Este obviamente não poderá ser alcançado. Ontem eu fiz a revisão disso. Então, qual é o resultado que temos? IPv6 tem que estar por trás de um DNS, um NAT64, misturando todos esses conceitos que já vemos. Agora vamos ver o que acontece ao juntar tudo. Esta é a solução final. Acho que muitos já imaginaram por tudo que eu falei aqui. É importante ter os conceitos para que todos estejam na mesma sintonia. Aqui temos a solução, a minha rede IPv6, um servidor recursivo e interativo, IPv6 only, mas com essa caixinha nova de NAT64. IPv4. Essa caixa vai permitir chegar a este senhor, a este último, para poder chegar ao mundo IPv4 e a servidores DNS autoritativos que estejam em IPv4. Eu não preciso gastar aqui endereçamento IPv4 e também não vou ter outros dois de cabeça que poderia ter fazendo isso. Quais são as vantagens? Vamos fazer não perdemos nada, não tem nada que vai deixar de funcionar, por exemplo, da NCCC, não se preocupem. É muito fácil usando o NAT na camada 3, então eu não estou modificando nada, tudo vai funcionar normalmente, eu posso ter economia de endereço IPv4, vantagens inerentes, ter uma rede 100% IPv6 only. Aqui fizemos as duas coisas, temos a administração de uma só pilha, muitas vantagens, porque quando eu tenho redes dual stack, eu tenho que estar vendo o que o host faz, IPv4, IPv6, na rede, na borda, se eu mudo, se eu acrescento serviços, tenho que atualizar as políticas em cada dispositivo, então por trás há um trabalho árduo, administrando duas pilhas, também com equipamentos tão modernos, talvez a memória e CPU não gastem tanto, mas pelo menos sabemos que há um consumo de memória que podemos economizar, podemos acrescentar a questão da segurança, ao ter duas pilhas, pode ser que me ataquem, por exemplo, se não se conseguem por IPv4, podem conseguir por IPv6, se eu tenho uma só pilha, o ataque vai chegar somente por uma pilha TCP, vamos fazer uma pequena demo, uma breve demonstração, vejamos estes domínios e ver o que acontece, segundito, 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 Muito bem, aqui temos duas sessões de SCH, vamos fazer uma pequena captura de tráfego para ver as resoluções, este servidor tem Unbound, esta configuração tem essas entradas que vale a pena mencionar, uma diretriz se chama do NAT64, nós ligamos isso, colocamos yes, além disso temos esta outra diretriz que é o prefixo de NAT64, Unbound prefix, entanto alguns operadores podem ter o poder de usar algum prefixo próprio, isso é viável. Basicamente o que estamos fazendo com essa diretriz, Unbound, por favor, quando o destino for IPv6, fica tudo perfeito, mas se for IPv4, preciso que você use NAT64, então estou dizendo que você está por trás de um equipamento que pode ser NAT64 e no prefixo use isto, uma rede barra 96, isso é bem popular, barra 96, porque se eu somo isso a 32 de um prefixo IPv4, chego a 128. Vamos ver se tudo que eu estou dizendo a vocês funciona, vamos experimentar aqui abc.com.py em duas ou instalará-nos no Brasil. A lista é muito grande, você está tirando estatísticas sobre isso, nós vamos apresentá-las na quinta. Sempre perguntam de onde tiramos esse domínio. Bom, vamos dizer que tiramos uma amostra chamada Majestic Million, o primeiro milhão de sites da web mais populares do mundo. Então, foram extraídos domínios com CCTV desde a nossa região e depois localizamos os servidores DNS associados ao domínio. Tinha IPv4, IPv6. Não, existiam só servidores DNS associados a IPv4. Vamos experimentar. abc.com.py digg é uma ferramenta famosa para fazer consultas servidores DNS, vou dizer aqui abc.com.py que consulte o servidor local host, porque o Unbound pode estar em qualquer lugar. E vou pedir que me mostre os servidores DNS associados a este sítio, a este site. vejam que aqui temos um resultado bem simples. Está dizendo que tem dois servidores DNS associados e tivemos a sorte de ver que, bom, surgiu o conceito do Blue Record e me trouxe aqui os endereços IPv4 associados. Então, não tem endereços IPv6, é isso que quer dizer. Se não, se só tem IPv6, IPv6 only, o nosso não vai poder resolver. Vamos ver. Estou pedindo que me traga o registro A de www.abc.com.py O registro A cabe a endereço IPv4. Endereço IPv4. Eu gosto do digg porque, bom, eu vejo rapidamente aqui a resposta. Vejam a pergunta surgiu. Foi essa. abc.com.py no endereço e a resposta que aparece aqui. É o que eu mostrava. Vamos fazer com mais um ou dois domínios para mudar de assunto, então. vamos com pe.gov.br venha para cá pe.gov.br por favor traga os servidores DNS de fato continuando sendo endereço IPv4 só IPv4 mais uma vez nosso servidor DNS não pode chegar de forma nativa está em mal terminou o tempo outra vez parece que caiu o servidor esse domínio está tendo algum problema vamos experimentar com outro processal.cl do Chile vamos revisar processal.cl vamos revisar processal.cl processal.cl neste caso os links servers são ns2.a2hosting.com e depois vamos verificar se eles têm IPv4 ou IPv6 vamos fazer uma consulta um pouco mais bonita e aqui vou escrever estamos falando dig isso me faz uma resposta curta para consultar esse nome de domínio o servidor DNS que você vai usar é você mesmo e vai me trazer um registro IPv6 está em branco o que significa que ns2 se eu faço uma consulta de A efetivamente tem algo então esse servidor DNS tem IPv4 mas não tem IPv6 vamos ver o ns4 que é outro dos name server também não tem e vamos fazer mais um só para não esticar demais com ns3 nenhum deles tem IPv6 é isso que eu queria chegar vamos ver se desse servidor podemos resolvê-lo e exatamente aqui ele está falando que eu posso resolver este domínio apesar de estar em de ser IPv6 então antes de passar para o próximo assunto vamos tentar vestir seus sapatos vamos ver o que vocês já fizeram tem sua implementação IPv6 estão entregando seus clientes servidores DNS no mundo IPv6 sem problema poderiam colocar um servidor DNS recursivo por trás de NAT64 e atribuir por RA este tipo de servidor então esse servidor com todas as vantagens que podem existir no mundo IPv6 sem perder poder atingir o mundo IPv4 que é o que todos queremos alguém tem uma pergunta sobre isso antes de passarmos para o próximo assunto abrimos o espaço para perguntas bom quando falhou o ponto BR tenho certeza que não foi o aldão daqui porque funcionou para todas as demais consultas só um pouquinho que vou preparar o resto para que possa usar o NAT64 isso seria bom para sempre que fazer um ajuste seria bom que o diga vou para a segunda bom Bom dia, enquanto o Alejandro se prepara para o próximo tema, eu aproveitei para fazer uma pergunta para que fique mais claro o que ele acabou de explicar. É se o servidor DNS, por trás do NAT64, porque sabemos que tem vários servidores, precisa sempre de um ajustamento para usar o NAT64 nas consultas. Essa seria uma pergunta que eu faria ao Alejandro, para que fique mais claro. A resposta é sim. Precisamos que o servidor DNS, um bound bind, suporte as linhas de comando que eu especifiquei. Por quê? Para que ele saiba quando vou chegar no destino IPv4 only, vou pegar o barra 96, vou fazer o endereço destino de 32 bits e que o NAT64 possa remover. Mas tem que falar ao servidor DNS que pode fazer isso. Obrigado, José. E esse DNS, pode por favor usar o microfone? Eu sou o Moreno. O DNS tem que ser do AUSTAG para fazer a recursão? Obrigado pela pergunta. Não. O servidor DNS é IPv6 only. E para se comunicar com o IPv4, tem o NAT64. graças ao NAT64, que ele se comunica com o resto do mundo. Isso é tão bonito que não quer dizer que esse NAT64 tem que estar dedicado ao DNS server. Por trás desse NAT64, você pode ter toda uma rede gigantesca no mundo de IPv6 only sem nenhum tipo de problema. Jorge Palet, se você me permitir para esclarecer um pouco mais, Alejandro, a situação normalmente é que a maioria dos servidores DNS vão ser do AUSTAG. Essa é a situação atual. O que estamos no IETF, o que explicou Alejandro, é justamente um documento do IETF, que ainda não passou a ser uma RFC, ainda está em processo. O que estamos é nos antecipando ao futuro, onde já não tenhamos suficientes IPv4, ou não tenham vontade de configurar servidores DNS para que tenham do AUSTAG. Estamos nos antecipando ao que virá. De fato, hoje a recomendação é sempre que você puder, coloque seu servidor DNS com o dual stack. Caso contrário, essa é a solução. É isso, oferecer uma solução adicional para quem precisar. Que seja muito complicado com o endereçamento IPv4, e sinta que se eu coloco aqui, vou poupar sessões no CGNAT. É uma coisa totalmente viável. Sim? Gabriel Paniagua, da Costa Rica. A pergunta é, esse NAT64 é configurado só nos servidores DNS recursivos, não nos autoritativos? Exatamente. Quando temos autoritativos, vocês... Não necessariamente, mas é quase certo que o autoritativo estará indo ao AUSTAG. O que o Jorge esclareceu foi bem importante. Tem muitas recomendações que falam de servidores DNS devem estar em dual stack. Certamente tem a gente pode fazer uma mágica de simulação de dual stack. Você pode ter um IPv6 only no servidor e pode fazer um NAT64 estático. Você vai na tabela que o Wesley certamente vai referir. E para o mundo vai ser como se fosse dual stack. Você gostaria de acrescentar alguma coisa? Temos uma pergunta remota do Henry, um comentário. Então, como o usuário final não sabe se o NS está somente em V4, sempre é recomendável como boa prática que quando um dispositivo, por exemplo, um IoT com IPv6, só only, sempre seja usado o NAT64 como obrigação. Bom, no mundo IoT, que está tão apoiado no mundo IPv6, seria uma boa solução. Obrigado, Henry, pelo comentário. Meus cumprimentos, Henry. Vamos completar o tempo, porque avança muito rápido. Vamos falar sobre outra técnica, uma técnica da que eu gosto muito pessoalmente, porque está baseada em tradução. Vamos conseguir roteamento nativo de prefixos IPv4 em redes IPv6 only. Eu estou interessado na palavra nativo, o roteamento nativo. Isto eu já referi. Bom, para falar sobre isso, temos que voltar para o passado para lembrar algumas coisas. Temos que lembrar como era tudo faz uns 10, 15 anos e também lembrar do conceito de MPBGP, multiprotocol BGP. E a pergunta seria, vocês sabiam que podemos publicar prefixos IPv6 em seções BGP estabelecidas em IPv4? Isso é totalmente possível e também ao contrário. Posso ter uma seção BGP estabelecida em IPv6 e publicar prefixos IPv4, que é o que vamos fazer hoje. Isso é possível graças à versatilidade do MPBGP, do multiprotocol BGP. Se a gente fizer, isso é horrível, não é escalável. E se eu tiver que fazer troubleshooting, eu vou me sentir doente, não vou conseguir ir trabalhar, porque é feio de fato. Mas é possível. Aqui temos alguns exemplos que estão um pouco incompletos. Mas assim, aconteceu faz uns quantos anos. Eu podia ter um vizinho declarado que é IPv6. Posso ter um address family IPv4 ativo. O vizinho no address family IPv4, apesar de ser um vizinho IPv6. E vou publicar redes. Isso é impossível. Do lado direito, temos a outra opção. Mas é feio. Tenho que passar por um roadmap, tenho que escrever outras coisas, que é um atributo obrigatório. É realmente feio. Então, uma única vez eu vi alguém fazê-lo. Então, por favor, não é isso que temos que fazer. Não falem que isso foi o que Alejandro falou. Não, não, estou colocando em vermelho. Não faça. E EFC 8950 vai nos resgatar. É a evolução do 5549 com o mesmo nome. Em inglês, Advertising IPv4 Network Layer Reachability Information, com o próximo salto IPv6 ou o NextHop IPv6. No mundo tem vários atributos. O NextHop é um atributo obrigatório. O que estamos fazendo? Advertising IPv4 Network Layer Reachability. Estamos anunciando prefixos IPv4 sobre seções BGP em IPv6. Como funciona? Para já quase que passar para a demonstração. Na hora de abrir uma sessão BGP, se negocia uma nova capacidade BGP que se denomina Extended NextHop Encoding. São descobertos os roteadores envolvidos. Descobrir para nós em BGP. É uma palavra que nos deixa doido. Como é que vai descobrir no mundo de BGP esses roteadores? Não são descobertos. Eu vou definir quem é o outro. Ele vai estabelecer qual é o outro. Mas para hoje, em 2024, tem várias técnicas para que no mundo de BGP os vizinhos possam se descobrir. Não é normal. No mundo de data center, sim, está mais popular. Mas não necessariamente é normal. Isso para que a sessão TCP e BGP foram estabelecidas. Vocês fazem a troca de tabelas de BGP, de prefixos IPv4 e redes IPv6, usando os IPs de link lotal como atributo, que vocês viram na apresentação passada. Como é que conseguimos isso? Temos que lembrar que o BGP trabalha funcionar no nível de camada de aplicação sobre TCP. Na perspectiva do planeta, o BGP é com falar HTTP, FTP, SSH, é o protocolo de camada de aplicação. Então, a mensagem, BGP, update, o prefixo IPv6 pode ser transportado sobre IPv4. E a terceira parte é a chave de como consegui-lo. No final, os roteadores vão rotear. Vocês estão mandando seus pacotes que recebem o router de Wi-Fi. O que acontece atrás? Vocês abrem google.com, na camada 3 você coloca o endereço da Google, mas na camada 2 você põe a MAC address do router. Essa é a mágica de como vamos conseguir fazer esse roteamento rapidamente, daqui a pouco. Quanto às capacidades, o que eu referi. As capacidades são o que eu suporto, o que você suporta. Por isso, no mundo de BGP, fala-se que é um protocolo que faz backward compatibility. Você pode ter um roteador de 10 anos, eu posso ter um novinho em folha, eu posso ter mais capacidades do que você. Mas na hora de estabelecer a comunicação BGP, você negociar as capacidades e não falar o que seja possível. É como se eu perguntasse a Wesley, que línguas você fala? Ele fala inglês, português e espanhol. Eu falo, eu só falo inglês e espanhol. Então, ele, eu vou falar inglês ou espanhol, não vou falar português, porque é uma capacidade que eu não suporto. Tendo falado isso tudo, aqui temos um sprint screen, umas capturas de... A mensagem open de BGP tem isso. Isso aqui, vejam que... A mensagem open... Já vamos explicar. Ok. No mundo BGP, há só quatro tipos de mensagem. Open, update... Por favor, lembrem disso. Vamos continuar a tratar. Open é para abrir a sessão BGP. A update é uma mensagem para mandar informações de roteamento, para falar quais as redes que conheço. E posso falar withdraw, retire. Como eu conheci, ah, mas não conheço. Posso fazer com a mensagem update. Tem outro que é notification, que é uma mensagem de erro na sessão BGP. E, sem dúvida, o Keep Alive, que é como o BGP, tem a característica de que vai sobre TCP. E são sessões que podem durar meses, anos, para ter certeza de que os hosts estão vivos. O Keep Alive é encaminhado com frequência. Neste caso, o nosso exemplo vai ser com o FRR. É uma suite de roteamento muito boa, muito poderosa. De fonte aberta, baseada em Linux. Eles encaminham por padrão os pacotes RA, que são os Routing Advertisement. Neste Router Advertisement, encaminham o MAC, o adresso do roteador. Aqui temos um pequeno print screen de como são negociadas as capacidades. E o que mais tem aqui? Aqui, do lado direito, em cima, temos uma tabela de roteamento de um router IPv6 only. Mas vejam que na tabela de roteamento tem redes IPv4. Do lado esquerdo, temos um Trace Route, que indiscutivelmente funciona bem. E muito do que vamos falar está baseando neste livro, BGP, The Data Center. Recomendo a todos. Quero compartilhar mais uma vez a tela cheia. Só um pouquinho. O nosso demo vai ser com o GNC 3. Vou iniciar estes routers, porque demora um pouquinho. Vamos fazer que este funcione. E já vou explicar a topologia enquanto eles iniciam. O que temos aqui? Na parte de cima, temos o router R2 com duas interfaces. Quero destacar que é IPv6 only. Este equipamento não tem IPv4. Do lado esquerdo, temos o R1, que podemos considerá-lo um router de dual stack, porque tem uma interface com endereçamento IPv4 e outra com endereçamento IPv6. Do lado direito, no caso do R3, é como o R1. Tem uma interface em IPv6 e outra interface em IPv4. Estes dois routers que estão aqui embaixo... Desculpem, não são roteadores. São PCs, equipamentos. Vou usá-los... Para fazer o Ping e o Trace. Vou iniciá-los também para poupar tempo. Obrigado. Obrigado. E aí Vamos iniciar o outro. Assim temos toda a topologia funcionando, rodando. Vamos iniciar o outro. Vamos iniciar o outro. Vou explicar enquanto as máquinas acabam de iniciar. A gente referiu o conceito de RA. O pacote RA no mundo IPv6 quer dizer router advertisement. É um pacote na suíte de NDP, Neighbor Discovery Protocol. Router advertising tem uma piada que eu nunca soube se alguém sabia do mundo ITF, que fala que os routers são tão convencidos no mundo de IPv6 que mandam RA o tempo todo. Mandam pacotes de router advertisement a cada tanto tempo. Não está definido no RFC. Estão definidos a cada cinco minutos. Eles estão tão convencidos. Estão mandando. Eu sou um router. Eu sou um router. Eu sou um router. Eu não sei se é verdade ou não. Então, como funciona isso tudo? Então, esse R1 que está aqui vai encaminhar pacotes RA pela interface que vai para R2. E R2 vai fazer a mesma coisa, porque é um router FRR. Eu acho que todos os routers por padrão mandam pacotes de router advertisement. Essa é a forma como mais ou menos esses dois, R1 e R2, depois R2 e R3, vão se autodescobrir. Estou em R1. Eu tenho aqui um arquivo que autoconfigura o IP. Eu tenho aqui um arquivo que autoconfigura o IP. Vamos ver o script que eu executei. Coloco uma interface com endereço IPv6, outro IPv4. Nem sequer o roteamento e já aparecem as interfaces. Entro no router. Estou em VTSH. 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 Aqui é o console. FRR hoje em dia. Obrigada, José. Continua em R1. Tudo bem. Vamos configurar e vamos explicar essa configuração. O SLI é muito parecido a um router Cisco. Entro em CompT, router BGP65001. Vamos indicar o que é o BGP Router ID. Todos sabemos que os routers têm um algoritmo em geral. Para procurar a ID do roteador, o endereço, também podemos tirar do loopback. E como se define como um endereço IPv4, temos um campo que é o Router ID, que é o de campo de 32 bits. Obrigada. 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 Ótimo. Isso. Genial. Agora sim podemos ir a uma velocidade melhor. Tudo isso faz parte do show. O que acontece… Vamos continuar com a configuração. Criamos o processo BGP, sistema autônomo 651001. É privado. E vamos dizer… O seu Router ID é 11111, usado no processo BGP. Temos um comando chamado MDP Requires Policy, que é para facilitar a demonstração para não ficar criando mais políticas de roteamento e outras coisas. O que nós antes fazíamos? Colocávamos Neighbor dentro do processo BGP e colocávamos o endereço IPv4 e o IPv6, para onde a gente queria levantar as sessões de BGP. Todos fizemos isso. Agora, eu vou mentir para ele. Eu vou dizer que o vizinho é a interface. É NPPPP, perdão, 0S3, interface. Vamos dizer que o sistema autônomo nesta interface é um sistema autônomo externo. Posso dizer que é interno, posso forçar outro tipo, mas vamos dizer também quais são as capacidades que suporta. Vamos dizer que este vizinho suporta a capacidade Extendedness Hope, que foi o que vimos agora há pouco. Obviamente, vai falar em IPv6, mas vamos ativá-lo no Address Family IPv4. Quando tenhamos um vizinho IPv4, temos que ativá-lo em IPv4. Quando definimos o IPv6, temos que depois definir o IPv6. No entanto, vou pedir que eu ative aqui. Vamos usar um comando. E o LACNIC também não recomenda muito, que é o Redistribute Connected. E vou explicar por que faremos isso. O que me interessa é que seja redistribuído. O R1 redistribuiu a rede que está em IPv4. Podia ter feito de outra maneira, mas para a sessão de hoje faremos assim. Isso é tudo que é preciso fazer? Parece mentira. Agora vamos ao router 2. Router 2. Router 2. Mais uma vez, entramos no R2. Tenho aqui o script para interfaces. Este equipamento só tem IPv6. Fazemos a configuração. Entro aqui, meto SH. E vai ser um pouco mais rápido que o outro. Se houver perguntas, não esqueçam, façam um prazer, eu vou responder. Então, eu coloco aqui o router BGP65002, o router ID. Se eu não coloco aqui, e ele não pode descobrir por sua conta, logicamente a sessão de BGP não vai ser levantada. Vamos pedir que não exija políticas. E vamos dizer que o vizinho é NP0S3. Esses são os nomes dessa interface. Se tiver, VLAN 130, Linux. Esse é o nome da interface. NP0S3. Aqui temos a interface. Estamos em R2. Estou dizendo que se ativem vizinhos nesta interface, por esta interface e também por esta interface. Pela NP0S3, S8. Digo quais são as capacidades em cada uma. O teclado está falhando. Bom, vamos colocar novamente, extend the next hope. O que ficou faltando? Ativar address family IPv4. Aqui temos o AF, que vai coincidir, então, no R2. Digo, neighbor NP0S3, activate, para que ativem os dois. Não tenho nenhuma redistribuição aqui, porque eu tenho só o endereço IPv4. E a comunicação dos hostes é só em IPv4 e não preciso de mais nada. Vamos ver uma coisa. Vamos lá, show IP route, para que nos mostre a rota no mundo IPv4. Vejam que interessante o next hope. Uma link local no mundo de IPv6. Claro que a distância... Bom, essa distância se mantém no mundo IPv6. Vamos indo bem. Vamos entrar agora no R3, router 3. A configuração, como veem, é muito simples. Já estou bem ativado aqui, por padrão. Me refiro aqui às capacidades. Já estou no último FRR. Temos aqui, já temos IPv4, temos IPv6 e as duas interfaces. Vamos lá, em VTysh. Vamos dizer, você é o 65.0003. Colocamos aqui o router ID. 3333 e eu recomendo que isso se especifique explicitamente. Se não damos este dado aos routers, por alguma razão, de repente, por exemplo, eu tinha uma loopback e eu mudei. Eu posso criar uma instabilidade se eu não informo isso ao equipamento. Então, eu aconselho que o router ID esteja fixo a partir do protocolo de roteamento. Os OSPFs é mais ou menos a mesma coisa. Temos que indicar isso. Bom, neighbor. NP0, S8. NP0, S8. Interface, outra vez, novamente, externo. Aqui fala sobre a capacidade. Extendedness, hope. Adicionalmente, diremos que o vizinho, que coincida nesta interface, estará neste Address Family IPv4. Vejamos o que temos aqui. Pode ser Show IP BGP. Temos os vizinhos. Um resumo. Colocamos aqui Summary. Falou só uma coisa. Esquecemos de colocar a policy. Já, então, temos a sessão BGP. Faltou Redistribute. Aqui ficou faltando. Vamos lá de novo. 65.003. BGP 65.003. Address Family IPv4. Redistribute connected. Neighbor. Neighbor. NEP. Assoy to activate. Redistribute connected. R$ 65.004, R$ 65.003, R$ 65.004, R$ 65.003. Agora ficou melhor. Aqui eu tenho R$ 2.003, Vamos aqui ver, vamos aos clientes, vamos aos PCs. Vamos ver se podemos entrar rapidamente nos dois. R$ 66.003, Está muito lento, mas vamos lá, PC1, Vamos ver se funciona. Mais uma vez eu tenho aqui, isso, Temos um endereço IPv4, com seu default gateway, uma só interface. Nada mais. Vamos ver se chegou ao gateway. Este outro equipamento não chegou. O outro equipamento não chegou. Queria fazer uma coisa, não sei se dá tempo. É o seguinte, eu vou reiniciar essa seção BGP deste lado, para fazer uma captura de tráfego. Vamos ver se nos dá tempo. Estou no R$ 2.003, R$ 2.003.003. Vamos lá. Clear IPvGP, asterisco, Clear IPvGP. Bom, levanto este processo. Vamos ver se capturamos os pacotes para que vocês possam vê-los em funcionamento. Tenho aqui... Vamos brevemente com o BGP. Bom, quero explicar o que está acontecendo agora por trás. Aqui temos uma mensagem open do BGP. Esta mensagem foi mandada por este router. Estamos capturando esta interface entre R1 e R2. Para ver o que está acontecendo em BGP por trás. Então, o que nós temos aqui? Temos a mensagem open. Temos a mensagem open. Aparece a versão. Aqui temos a MyIS, whole time, o identificador e uma quantidade de capacidades. Isto mostra que você pode, por exemplo, falar Extended Next Hop. Muito bem. Vejam que há uma série de capacidades que estão sendo negociadas aí. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. São as capacidades. Por exemplo, Multiprotocol Extension, MBP, GP, BGP. A que me interessou agora foi a Extended Next Hop Encoding. Se abrimos, vamos encontrar o número 5, que eu mostrei na apresentação. Um número alocado pela IANA. Claro que há mais. Aqui temos a tabela, o Routing Refresh, Route Refresh, que suporta 4 octetos. Aqui temos o sistema autônomo, etc. Esta é a mensagem open. Claro que deveríamos ver se foi o Router 2 ou Router 1. A gente tem que ter um similar. Então, se conseguimos capturá-lo, muito bem. Mas veremos também aqui uma atualização, um update, onde vemos a mágica disto que estamos vendo aqui. Vamos ver se aparece bem. Este é 195 bytes. Esta vocês vão conseguir ver. Perfeito. Vejam aqui. Vou tirar isto. E brevemente, o que tenho aqui? Uma mensagem de update. Como dissemos, há três tipos de mensagem. Temos a notification, a equipa live, update e o open. Tivemos muita sorte porque temos todas as mensagens neste momento, as quatro. O que acontece, então, por baixo dos equipamentos? Graças a que o multiprotocolo BGP lida com, gerencia o conceito do SAFI, ou Subsequent Address Family Identifier, ele é capaz de identificar prefixos IPv4 sobre uma seção BGP que está levantando IPv6. Então, se vemos a camada 3, por exemplo, vamos perceber que temos a versão 6, está bem? O next header é TCP, o BGP roda sobre TCP na porta 179. Aqui temos o hop limit, que é 1, limite de hops. O que mais? Veríamos a fonte, destino, source, destination. No TCP, bom, para o TCP vamos aceitar este pedaço, mas vejam, esta é a parte interessante. É uma mensagem de update que indica que eu quero acrescentar uma rota. Aqui diz MP, reach, the reachability, multiprotocol, reachability, NLRI. E estamos dizendo que o que estou transportando é IPv4, o Address Family, o SAFI, a Unicast. E aqui temos a informação para este prefixo. Aqui temos 10.3.3.0 para que nós nos situemos. E vou parar porque já estamos, nosso tempo está terminando. Esta é a 3.3.0 barra 24. Colocamos aqui o comando de redistribute connected. Este nasceu e se juntou ao 65.002. Este vai passar a mesma informação acrescentando o seu AS. Aqui temos a rede 10.3.3.0. Além disso, temos o ESPath, que também é um atributo obrigatório que deve ser enviado em todas as mensagens. Eu queria dizer como isto funciona por baixo. Está muito lento. Vejam, aqui temos o ASPath, transitivo, extended length, well known, complete. Poderíamos acrescentar mais informações. Rapidamente, vamos ver. Aqui deveríamos ter o Next Hop, que provavelmente diga que isto é compensado pela FRR e diga unknown address. Vamos ver se conseguimos ver. Afi-Safi, Next Hop. Vemos aqui unknown address. Então, isto podemos confirmar na hora de receber o pacote. Ainda restam dois minutos. Vamos aproveitar. Tchau. 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 Aqui vemos então que houve quatro hops ou saltos. O primeiro é do Default Gateway, 10.3.3.1, repetiu-se duas vezes. O segundo teve um Não Reply, Não Reply, não teve como responder. Então, quando o Trace Path ou Trace Route fizeram o setting da IPv4, não houve resposta, Não Reply, ou seja, nos deu o R1 e o 4 é o 10.1.1.2. Bom, terminamos bem na hora. Não sei, talvez haja tempo para uma ou duas perguntas no máximo antes de ir para o almoço. Não vão embora ainda porque eu tenho uma mensagem, uma informação muito importante, quase tão importante como o almoço. Bom, alguma pergunta? Alguma pergunta? Temos tempo para uma pergunta sobre o funcionamento, alguma coisa que não entenderam. Então, às vezes fazemos as coisas muito rapidamente porque não temos tanto tempo. Bom, antes do almoço estão todos convidados a tirar foto no banner do evento, do lado de fora, ali no lugar onde temos o intervalo do café. Usem os filtros do Instagram. Se forem usar as redes sociais, usem o hashtag LACNI41, tudo em maiúscula, uma só palavra. O almoço é, vocês saem daqui, vão para o centro à direita, não se percam. E voltamos a uma da tarde, não, às duas da tarde, hora do Panamá. Muito obrigada a todos. Aplausos Obrigado.